Olá galera, aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, olha pra onde Dona Granny viajou galera, Granny viajou para Índia meu povo, ouvi isso mesmo, Granny Índia, ai eu tô com medo, acho que eu achei ali a chave do coiso, Granny viajou para Índia e é novo hein gente, porque tem os mods de Granny Índia, mas esse é mod novo, meu povo aqui para vocês, e esse mod ele foi criado pela DH Animation e renovado né, que fez em cima dele, renovou o The Dude, beleza, vai tá aí na descrição do game, os criadores do mod, e eu espero que vocês gostem bastante dessa viagem da Granny para outro país, galera eu já vou deixando de palavra secreta o nome do país, beleza, que é Índia, ok, e as primeiras pessoas a comentarem Índia vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o que, o que, o likezão meu povão, deixou aí o likezão, comentou Índia, bora para o game povo ovo, bora para o game povo ovo, ah como é que eu baixo Renatinha, eu quero baixar, tem na Play Store não, gente, a maioria dos mods que eu jogo, eles não tem na Play Store, a maioria dos mods de Play Store que eu baixo, acabam sendo mods um pouco bugados, então opa, mais uma parte da arma, então como acabam sendo mods bugados, os mods da Play Store, eu baixo pouquíssimos mods da Play Store galera, esse mod daqui para vocês baixarem, só vocês vindo lá no canal do Dedude, beleza, que vai estar aqui na descrição do game, então bora gente, eu estou tentando juntar aqui as partes das armas, espero conseguir, eu não sei, será que vai estar no TED, a terceira parte, acho que eu vou lá, gente, está muito top, quem já viajou para Índia, será que tem alguém aqui no canal que já viajou para Índia? Eu nunca viajei para Índia, eu já vi aquele filme, né, do quem quer ser o milionário, que se passa na Índia, quem já viu esse filme é bem topzera, mas eu nunca viajei para Índia não galera, bora ver se a gente acha chave do carro, chave das armas, armas, qualquer coisa que vier está ajudando, vamos ver, vamos ver, uou, aí sim, por que gente, porque a gente sempre precisa da arma para poder abrir aquela parte da almofada de gelo e para poder também atirar ali na chave de fenda, né, gente, se a Índia for assim tão bonita quanto está esse mod, né, está muito top, eu curti muito, então vamos chamar da Granny indiana para cá, recentemente teve um, uma trend, né, no, 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 no tiktok que a pessoa tinha que fazer uma maquiagem indiana, era muito topzera, muito difícil gente, não leva jeito de fazer essas maquiagens não, eu esqueci como chama o nome da trend, olha a veia vindo, mas ela está muito bonita, olha, ela está até com aquela coisinha no meio que eles usam no meio do rosto, gente, vou mostrar aqui para vocês, olha só, está vendo, ó, aqui, ó, que maneiro, meu Deus, véia, você está linda, você nasceu para ser indiana, porque está muito bonito, ai meu Deus, quase que eu caio, quase que eu caio, olha que lindo desses papéis de parede, gente, está tudo muito top, como vocês sabem, eu não conheço muito bem os presets do Granny 1.7, que é esse daqui que estamos jogando, então demora um pouco mais, porque eu não sei onde estão as coisas e a gente precisa ir descobrindo, e é o que iremos fazer aqui, beleza, vou pegar a almofada de gelo, olha só que maneiro, galera, vou pegar aqui a almofada de gelo, eita, que me deu uma tosse do nada, e vamos ver também o que a gente acha aqui, eita, engasguei, gente, que que é isso, socorro, tá, melãozinha, eita, olha que maneiro, é desenhado uma dinamite, olha que maneiro, galera, bem top, bem top, vou deixar aqui, e ai quando cai, fica outra dinamite mais cheinha, vamos lá, eu vou pegar aqui o melão, para ver, torcendo muito, para que seja a chave do cadeado, mas estou sentindo que não vai ser, né, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que está muito maneiro, ele mudou a almofadinha de gelo, ele mudou tudo, galera, ele arrasou, hein, arrasou, os papéis de parede, está tudo muito diferente, está tudo muito maneiro, eita, caí das... ah, meu Deus do céu, uma comenubim, minha nossa senhora, que nubice, vamos, vamos, beleza, vamos torcer, como eu falei aqui, muito, para que seja a chave do cadeado, que ai já ajuda muito a nossa vida, hein, opa, Lely, é a chave do cadeado, ela está vindo, ela está vindo, porque eu acho que a gente já achou a chave da saída ali no micro-ondas, eu vou depois dar uma olhada com calma, mas eu tenho quase certeza que era, opa, ok, vamos lá, faltaria um martelo, e que mais? O alicate e o código, gente, falta tudo, né, falta só tudo, vamos lá, vou pegar a arma, não vou pegar não, vou chamar a velha para cá, para a gente poder pegar a chave de fenda, vamos lá, pode ser que a chave de fenda nos dê o alicate, bora, bora, que eu estou adorando essa grande indiana, e estou sentindo que a gente vai vencer, esse mod aqui está muito incrível, está valendo a pena baixar, olha só as texturas, galera, está muito topzera, ó, ela congelou, então vou fazer o seguinte, eu vou ver isso depois, e aí eu já olho a cozinha, para a gente ver se realmente era a chave do cadeado, aqui precisa do coiso, é, ó, é a chave da saída, ok, então a gente já já vai pegar, deixa eu só ver, opa, maravilha, gente, maravilha, gente, está quase tudo certo já, deixa eu só ver se tem por um acaso a manivela aqui, não, eu vou pegar mais ter que ir, vou deixar aqui, eita, que voou muito longe, não, 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 voa para lá, eita, gente, que isso, cara, tudo bem, fica aí, não quer ir, não quer ir, ok, vamos ver se por um acaso a gente já acha esse martelo, bora lá, beleza, galera, está tudo indo muito bem, pegamos um preset muito bom, e vamos ver o que a gente vai achar aqui, bora, bora, eu acho que vai ser parte do motor, mas não custa nada testar para ver se... Uh, martelo, está tudo tão simples e fácil que eu não estou nem acreditando, vamos chamar ela para cá, agora, onde será que está o alicate, hein? Cadê ela? Vem, Granny. Ok. Vamos lá, galera, eu vou torcer para o alicate estar na chave de fenda, mas eu não sei se estará, eu vou dropar aqui, vou lá ver se está na chave de fenda, bora lá, se tiver a gente já venceu, galera, se não tiver, está lá em cima, né, o alicate não é tão difícil de achar assim, está muito maneiro, gente, eu acho que vai ser a vez que eu vou vencer mais rápido esse chave do carro, mas não acho que vai estar no carro o alicate, eu não acho, mas vamos lá, vamos lá no carro, vamos lá. Ai, gente, está muito top, eu acho que eu nunca consegui tão rápido aqui na Granny, comidinha do corvo, o alicate pode estar no corvo? Pode, por isso que eu peguei a comida, beleza? Bora. Mas eu acho o real oficial, eu vou deixar, peraí, eu acho que vai estar lá em cima, vamos ver, ai, eu tenho que jogar de novo, né, ok, agora lascou, agora lascou, agora lascou, lascou, lascou muito, lascouzinho, lascouzão, lascouzinho, lascouzão, me tira daquizão, ok, cadê, cadê, cadê? Ficou preso. Meu Deus, foi muito perto, gente, ela vai cair agora, ó. Gente, que maneira, fumaça é amarela, olha que top! Beleza, gente, eu vou colocar aqui, mas eu acho que vai ser rodinha. Não, chave do cofre, será que no cofre, eu acho que no cofre a gente vai ter pedaço do motor, mas vamos lá, vamos lá, vamos correr, se tiver eu subo com o martelo correndo, vamos ver. Eu acho que no cofre a gente vai ter ou a bateria ou parte do motor. Vamos, vamos, vamos. Olha lá, ó. Eita, Lelê, eu não conheço bem, mas eu conheço mais ou menos, né, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ver se tá aqui, se não tiver aqui a gente já parte pra eslendrina porque vai estar lá em cima. Nada, ali eu acho que era a chave das armas. Então vai estar aqui. Meu Deus, tá tudo tão escuro. Pra que isso, gente? Acende a luz aí, caramba. Ok. Fazer o barulhinho aqui. Eu acho que vai estar aqui. Ou tava na passagem e eu nem vi. Tá aqui. Beleza, beleza. Vamos correr. Nessa escuridão. Que isso? Vocês ouviram? Gente, eu fiquei tão prestando atenção na musiquinha. Eu não tô doida. Ou será que tô? Porque eu ouvi uma musiquinha. Alguma coisa assim. Quem ouviu aí? Por favor, gente. Não tô maluca não, né? Não teve uma musiquinha? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Meu pai do céu. Vamos lá, vamos lá, gente. Agora falta pouco. A gente coisa ela aqui. E aí a gente finaliza, ok? Vamos lá. É a minha barriga ou tá fazendo barulho? Eu não tô entendendo mais é nada. Eu tô ficando doida. Eu tô achando que é a minha barriga. Eu não sei. Beleza. Agora é a hora, hein? A gente vai usar os alic... Gente, acho que foi a vez que eu me venci mais rápido. Que preset incrível que pegamos aqui, hein? Vamos lá. Calma, Renatinha, que você ainda não venceu. Do jeito que você é noob, você pode conseguir estragar isso. Acho que não, hein? Acho que foi, hein? Galera, arrasamos muito. Vencemos muito rápido a Greninja. Olha isso. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Nos vemos no próximo game. Uou!